Música Isso, joga o pirulito em lixo, joga, pronto, fica relaxando, olha a cabeça, olha, quer ganhar meu computador, quer ganhar bicicleta, liga, olha a música, olha, quer saber qual o nome da sua música? Final do mês pro quintal O pago não me pagou, diz que a coisa tá ruim, tomou pra tomar uma, paga uma pra mim, paga uma pra mim, paga uma pra mim, paga uma pra mim, paga uma pra mim Olha o calor de Aracaju Tudo bem, querido? Tudo bem? Pode pôr aqui perto do microfone É isso aí É isso aí, tudo bem? Eu sou cantador pagodeiro De pagode, de repente Cantando eu fico contente E sei o mal apresentado Ó, jacaré, você é decente Que esse bigode bem feito Se o meu fosse desse jeito Nunca mandava rapaz Ó, seu Laguna é direito Pelo bonito cabelo Pelo corpo e o modelo E eu quero apresentar É fantástico o trabalho Oi, pode falar aqui Aquele trabalho que você que quer Pra falar em Carapicu Pode falar aqui, ó Fala aqui, meu irmão Fala aqui Fala o negócio Eu vou viajar Meu carro tá no embalo Quero conhecer São Paulo O coração do lugar Eu vou viajar Passeei em Santo André São Mateus e São Miguel No Parque São Rafael Guaru e Tatuapé Moca e Praça da Sé Ipiranga, Campo Si Tabuão e Piqueiri Lá pra Barra, Funimbu Belém, Carandiru E o lado do Mandaqui Eu conheço Vila Carreão Pirituba, Vila Ema Santa Mara, o Diadema O Bairro do Limão Liberdade, Conceição São Benta e Agabaú O lado do Paissandu Vila Mari E o Bairro do Limão 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 Até agora O Bairro do Limão Foi passeio em Jardimira Franco Morado, Suzano Itaquera, São Caetano Mauá, Jardim, Zaira Baruera e Jandira Jardim, Parque Viana Cadaver de Santana Brasilândia, Bela Vista Osasco e Tãe, Paulista Jardim, Vila Mariana Foi pra Jandir São Bernardo, Itapeba E Rio Grande da Serra Cubica, Cachoeirinha Santa Teresinha Itaúna, Itapervi Água Funda, Juquiri Vem aí Vila Anastácio E Presidente São Carlos e Jandiaí Eu passei em Amoré São Bento e Sorocaba Marília, Piracicaba Limeira, Itaboté Jaguaré e São José Tatuí, Arassatuba Quero Ico, Batuba Itanhaém, Francana Iguapre, Americana Santa Iguara, Guadatuba É a última chance Eu já fui em Mucatu Campinas e Canané Ribeirão, Preto e Pompé Alara, Guarajaú Seiquilo, Bauru Valinhos e Cangaíba Salto e Carapicuíba Aê! Cala o Jardim, Jardim Ainda conheço Sertãozinho São José do Rio Preto A cidade de Barreto Branco da Rocha e Orim Ativaidas e Valinho Guarujá e Cubatão Só tem 5,2 mil Só tem 5,2 mil Ó, pô, pô Eu vou ficar com o que eu tenho aqui Presidente, Presidente Pelo Campo do Jordão É pra terminar o assunto Meu trabalho tá contado Jacaré é educado Por perto ao escutar Olha esse moreno do lado Olha esse moreno do lado Olha esse moreno do lado Até quando você quer mandar E mudar minha vida Pô, segura, querido Genilto Fala um negócio, meu irmão Pode falar aqui no meu nome Você é de Aracaju? Eu sou de Aracaju Do centro da capital Mas tá morando aqui em São Paulo? Não, eu tô aqui de passeio Eu vou viajar lá pro Nordeste Eu fico aqui 4 meses Até caturei muito Dessa vez Você vê 4 meses aqui Vem aqui e faz um monte de compra Um monte de dívida Vamos ver ali Nossa Sentando a lenha O que você achou? Zé Newton Eu preferia que ele fosse cantar Né, Jacaré? Ele fez o repente É, ele fez o repente E pro repente não é qualquer um que faz Tem que ter super concentração Tem que ter aquela super rapidez De pensamento É uma coisa muito complicada É muito mais difícil do que cantar E o Zé Newton arrastou No repente falou da sua carapicuíba Tá certo Então eu gostei É de Aracaju Falou da sua carapicuíba Tô feliz Tá bom assim? Tranquilo Tá bom Tá bom Conseguiu o gol Vê se você vai ganhar o troféu de Jacaré Falou, obrigado Porque se você não ganhar o troféu Você vai ficar muito difícil Eu agradeço pelo carinho Pela atenção Dessa plateia maravilhosa Que está aí E obrigado mesmo Pela atenção Já tá puxando o saco de novo Rosane Stag Ela é uma artista nata Muito bom Vai ficar com a gente Sim, merece Olha lá Cala os dois Volta agora Vamos virar pra cá Virar pra cá Pirulito, vira o pedestal Pirulito aqui, vira o pedestal Pirulito aqui Aqui é o jumento É ele, Pirulito Parece que ele enxerga É isso aí Pirulito Pela lá, Pirulito Você é muito relaxado Não, mas tá certo Vai, o bicho estapanado Ô, Laguna O que você achou O que você achou do Zenilson? Aham Ah não Quem é, Renatinha? Aham Um minuto Aham Renatinha, quem é, Renatinha? Ah, sei lá, né Pode ser Ah Renatinha, quem é, Renatinha? Ah, sei lá, Laguna Ligou, tô fazendo uma amizade, né? Então desliga esse negócio aí O café é telechata E já onde? Ah, já ligaram Ligaram a amizade Ah, não Ele senta Eu sei que senta Ele senta Olê Eu sei que senta Ele senta Eu sei que senta Olê Senta no cavalo Só pra levantar o rabo Senta no cavalo Só pra levantar o rabo Senta no cavalo Senta no cavalo Ah, Renata Quero ver se vai tomar cheio de gente agora Agora vai sentar e deitar É tão simples Alguém lá tomou um cinto de verdade Me dá boa, meu Deus do céu Eu quero usar o jacareco Água, água Água, água Água, água Água, água Água, água Olha a chapinha da Renata Chega de água Olha a chapinha Jacaré, eu quero mandar um grande abraço Eles estão presentes aqui visitando para um jacaré O Alexandre Massagardi Ele é o diretor financeiro de uma festa Certo O Matias Gramado, coordenador geral E o Zezé, que é o presidente do quarto encontro de violeiros de Cajamar Cajamar, se não é Cajamar Deixa eu cumprimentar aqui, é seguro Tudo bem, querido? Tudo jóia? Esse é o diretor financeiro que você falou Obrigado Esse é o presidente Quem que é o financeiro aqui? O Diocos, é o primeiro Estou teu fã Estou teu fã Fã na conversa Cadê os aplausos aí, galera de Cajamar? Cadê os aplausos aí, galera de Cajamar? Nós vamos estar lá na festa, hein? Ah, nós vamos estar na festa Quando que é a festa lá em Cajamar, lá? Quando que é a festa lá em Cajamar? De 12 a 16 de outubro E você está presente conosco lá, no dia 16 Ah, dia 16 Jacaré e toda a sua turma lá na cidade de Cajamar Eles fizeram como estratégia, eles colocaram a cara de Jacaré Pra encerrar a festa Ah, é? É, porque assim isso foi uma porcaria Isso foi uma porcaria que eu pedi no roxo Bom, o negócio é o seguinte Eu quero prestar uma homenagem através do nosso amigo aqui Que é lá de Aracaju Pra cidade de Aracaju Tem aquelas praias maravilhosas do Atalaia É verdade? É verdade Aonde você bebe uma agunha de coco Enche o cano de cerveja também de noite Você está falando roxê Pois é Então através dele, homenagem a Aracaju É isso aí Até que enfim você falou uma coisa que presta E como disse também aquela jovem que tem um espaço muito grande Até que enfim você falou uma coisa que presta E você realmente é um artista Homenageando Sergipe Homenageando Aracaju Você está conosco, está absorvido, está aprovado e acabou Usa a prova Está classificado Recebe aí o troféu da mão da Renatinha e da mão da Olímpica Ó, quer ganhar um mil computador? Você não tem mil computador